Fala, meus queridos, beleza? Camilinha com vocês, vídeo novo no canal, vamos de triângulo hoje, gente, bora? IDF do papai, ó, fez nosso CNC pra mim. Ai, meu pai é maravilhoso, gente. Amo demais. Pai, te amo, viu? Me cheiro. Ó, tá aqui tirado bonitinho, meu pai já tem um tempo já que eu tenho esse molde, e eu gosto desses de madeira porque eles me dão mais firmeza na hora de riscar. Já coloquei ali, mas vocês vão ver que não é exatamente isso que eu fiz na minha folha. É, eu só usei a base de cima, tá? Só a parte de cima. Na verdade, a parte de baixo eu não risquei, mas eu vim com a de cima aqui pra eu achar o ângulo aqui embaixo, lá no centro, e puxar as laterais, porque a gente vai trabalhar com corte duplo, tá? Ainda tô naquele esquema, naquela encomenda de cortes mais simples, mas sempre que eu posso dar uma incrementada, eu dou. E foi o caso dessa. Vou virar vocês pra folha pra vocês verem como que tá. Ó, estamos assim... Ah, tô de tênis hoje, ó lá, gente. Cadê meu tênis? Aê, tá muito frio, cara. E às vezes eu quero ficar mais bonitinha também, pode ficar dentro de casa, mas tá bom. Ó, tá aí, galera. Vocês estão conseguindo enxergar o desenho? Acho que sim, né? O que que eu fiz? Peguei meu moldezinho e coloquei aqui, certo? Depois de riscado, eu vim com duplo aqui embaixo. Então, a gente não vai ter um triângulo simplesão. A gente vai ter um triângulo, mas aqui embaixo vai ser um cortezinho duplo. Vi mais ou menos o ângulo que eu queria, deixei 15 centímetros aqui de cada ponta do pipa, não do bico inferior, mas aqui das laterais, marquei 15, marquei 15. Vim aqui do centro, puxei, puxei. E aí, saiu esse molde que eu acredito que vocês estejam vendo. Eu tô até fazendo assim, ó, na câmera. Acho que dá pra vocês verem. Enfim, então é isso que tá aqui. Marquei aqui e aqui eu parti daqui. Eu não vim a partir daqui no duplo, porque senão ia ficar muito pequenininho o triângulo aqui e ia me incomodar. Como é uma pipa de 80, né? Uma folha de 80, eu acho que assim ficou mais legal. Beleza? O que que eu fiz, galera? Tô com cinco folhas aqui, certo? Vou fazer de cinco em cinco, até porque eu consigo gravar pra vocês quase que na íntegra, eu acho melhor. Então, aqui eu tô com branco, com melancia, com rosa fluorescente, o roxo e o preto. Fechou? Não tem passo a passo, porque hoje não é dia de passo a passo, mas a gente vai trabalhar desenrolando aquela ideia gostosa que a gente gosta. O que que eu vou fazer aqui primeiro, galera? Vou vir com os meus cortes retos, vou deixar o duplo por último, porque aí eu consegui encaixar certinho. Se as pontas não baterem, eu consegui encaixar exatamente no centro das duas, tá? Fica a metadinha pra cada lado e dá boa. Então tá aqui, ó, vou mudar os meus prendedores de lugar. Gente, hoje tá frio, cara. Ai, todo dia tá frio, eu odeio frio, mano. Coloca aí no comentário, galera, quem não gosta de frio. Eu particularmente odeio, tipo, não tenho vontade de fazer nada, cara, é muito real. Vocês estão percebendo que eu tô decorando pra curtir, pra comentar, né, os comentários aí de vocês? Porque tá bem corrido, galera, mas hoje eu quero parar e ir lá comentar todo mundo, ir lá no direct e responder também no Instagram. Vou começar aqui pela lateral, tá? Que é um dos cortes retos. Essa folha, gente, é super rápida de fazer. O que toma um pouco mais de tempo são os cortes... Ó, eu disse, eu peguei a primeira e desci. O que toma mais tempo aqui são os cortes duplos, tá? Mas também é cena super rápida. Como eu trabalho com duas regras, eu tô só com cinco folhas aqui. Rapidinho a gente desenrola essa folha. Eu acho que eu vou conseguir deixar ela na íntegra. Bom dia, filho. O Gu tá ali, ó. Deu uma olhadinha, acho que ele queria falar alguma coisa. Eu tô gravando, acho que ele desistiu de falar. Não? Não tá bom. E é isso, galera. Pau no gato aqui na cola. Vamos ver o resultado dessa folha. Essa daqui eu acho que eu vou conseguir gravar ela 100% pra vocês. Por isso que eu quis deixar só cinco folhas pra ver. Porque assim, gente, eu vou meio que cronometrando o tempo aí no monitor do celular, né? Tipo, ele vai me mostrando quanto tempo tem de vídeo. E se ficar um vídeo muito grande, eu vou parar e vou trazer no final só os últimos cortes. Porque senão ela ficou sem fala. Fica cansativo pra vocês. Beleza? Mas essa daqui acho que vai dar boa. Deixa eu travar minha blusa aqui, senão ela fica pegando nas folhas em mim. Como? Aí trava ela aqui nas pernas. Semaninha boa, né, gente? Graças a Deus mais uma aí. Agradecer a Deus essa correria louca que a gente vem. Se tem correria, é sinal que tem serviço, galera. E a gente não pode reclamar, não. É cansativo, às vezes roga o juízo. Aí, o que eu faço? Paro, respiro, tipo, tiro o dia literalmente de descanso. E porque é o que eu falo pra vocês, eu não quero perder o tesão pelo que eu faço. Então, se ele começa a sugar o meu juízo, ele vai parar de me dar prazer, certo? E eu não quero que isso aconteça, porque eu tenho um amor muito grande pelo meu trabalho. Pelas folhas, enfim, pela minha arte, né? Pela nossa arte. E como eu não quero que isso aconteça, então eu prefiro parar e atrasar um pouco mais do que eu já estou atrasada. Porém, trabalhar ali no meu tempo, com calma, enfim. Parei de pegar encomenda, tá, gente? Eu vou até colocar no Instagram. Essa semana no Facebook não tô mais pegando encomenda. Enquanto eu não zerar tudo que eu tenho de encomenda aqui, eu não vou deixar mais entrar encomenda. Porque justamente por isso que minha cabeça começa a ficar milhão. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ser bem pontual, sabe? E aí toda a minha pontualidade começa a faltar, as pessoas começam a me incomodar. A questão de comprometimento, sei lá, cara, eu sou meia chata, tanto que o Tchola às vezes briga porque é tardão. Eu tô trabalhando e falo, mano, deixa. Eu falo, não, cara, tem que entregar amanhã e tal. E falo, cara, os caras vão entender. Eu falo, não, eu dei a minha palavra. E eu venho muito, gente, daquela pegada de que palavra de homem não faz curva. Pra mim serve como palavra de mulher. Palavra de mulher não faz curva. A minha palavra, ela tem valor. Então, se eu dei a minha palavra, eu gosto de cumprir. E quando eu começo a não conseguir cumprir, então... Tanto que a galera que já fez encomenda comigo sabe como que funciona. Eu não ponho nem data mais pra entregar. Porque eu sei que se eu for data, eu não vou entregar. Então, eu não ponho data. Porque não dá, gente. É muita informação mesmo pra minha cabeça. É eu, o Tchola, todo mundo sabe que eu não trabalho com linha de produção grande. Então, é bem complicado. Aí, ó, um lado já foi. Tá vendo, gente? É super rápido essa folha de se fazer. Essa aqui, acho que a gente vai até conseguir. Se eu gravar ela inteira, a gente vai até conseguir computar o tempo dela. Quanto tempo demora pra se fazer. A parte que vai roubar mais tempo aqui, certeza, que é o duplo, né? Ação duplo já era. Mas como eu vou deixar ele por último, então vai dar super boa. Aí, ó. Vamos para a outra lateral agora. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Ai, gente, eu tô bem empolgada, assim. Com as minhas conquistas, mas não conquistas. De falar, puta, conquistei vários bagulhos. Não é nem isso. Mas com as minhas conquistas na folha mesmo. Tipo, eu consegui me superando, sabe? Eu consegui essa folha aqui que eu tô fazendo pra vocês. Eu fiz ela uma vez só na minha encomenda. Mas por quê? Eu tenho um cliente lá em Caraguá. Já falei pra vocês dele alguma vez aqui no canal. Que é o Arthur. E ele mandou uma vez uma foto. De uma folha assim. E, mano, na boa. Eu pirei, né? Pirei pirado mesmo. E aí eu peguei e falei, vou tentar, cara. Como eu vou fazer? Eu não sei. Justamente por causa do ângulo do triângulo. Aí peguei o meu triângulo, fui, puxei. Mano, ficou muito estranho. Eu nem fiz. Só risquei. Falei, não, o ângulo não é esse. Aí encaixei aqui, apaguei ali. Puxei aqui e deu super boa. E eu curti fazer. É uma folha muito simples, mas que, tipo, ela chama muito a atenção. Como o cliente me limitou em cinco, oito cortes, o que que eu faço, gente? Eu não vou vir com todas com oito cortes. Até por uma questão de financeira, porque é pra repasse. Então, o que que eu faço? Algumas folhas eu ponho seis. Outras eu ponho cinco. Outras eu ponho oito. E ali eu tenho um equilíbrio de valores, né? Então, aqui, por exemplo, vão ser quatro cortes. Ai, Camilhinha, por que quatro cortes? Tem só três pontas. Porque um dos cortes é duplo, galera. Então, eu já falei pra vocês uma vez. Lá no Instagram eu pontuo muito isso. Quando a gente fala de corte duplo, o próprio nome já diz. Ele é duplo. Se ele é duplo, ele dobra a quantidade. Então, não é um, são dois, certo? Então, logo, a gente tem quatro cortes nessa folha. Um em cada lateral reto e um duplo que vira dois. Então, quando a gente vai cobrar, né, no momento de venda, são quatro cortes, tá? Ou eu poderia cobrar mais caro ou corte duplo. Mas aí, tipo, sairia na mesma. Então, pro cliente entender como faz a contagem. Principalmente quando ele paga, porque eu gosto de pontuar pro cara o que ele tá pagando. Pro cliente, o que ele tá pagando, né? Não é só pegar, mandar e pronto. Então, ele tá pagando, ele tem o direito de saber aonde tá cada corte ali. Pra ele ter ciência que realmente tá sendo cobrado, tá sendo enviado, por favor. Então, eu gosto de pontuar pros meus clientes. E aí, no final dessa, eu vou mostrar pra vocês. A gente vai cantar juntos, pra vocês entenderem melhor. Acho que tem um pessoal que fala, Ah, Camilinha fica passando os bagulho e nada a ver. Tipo, todo mundo sabe fazer isso. Não, gente. Não é todo mundo que sabe fazer isso. Tem gente que me pede pra ensinar a fazer cruz. Ah, Camilinha, todo mundo sabe fazer cruz. Sim. Algumas pessoas sabem fazer cruz. Ó, aqui soltou, tá vendo, gente? Deu uma soltadinha porque ficou muito fino. Camilinha vem aqui e a cola não pegou no papel. Algumas pessoas sabem fazer sim, outras não sabem. Então, eu acho que é sempre válido a gente pontuar tudo. Desde o simples até o top. Porque nem todo mundo tem a mesma didática, tem a didática igual, assim, sabe? Então, sempre tudo que a gente puder pontuar, especificar cada vez mais, eu acho que é muito legal. A gente acaba conseguindo atender todo mundo. Não atender no sentido de atender, mas sim agradar todo mundo, todo mundo conseguir fazer. Porque a ideia da Camila, da Camilinha, o canal da Camilinha é esse. É qualquer pessoa vir e fazer. Ó, aquela parte que soltou lá, soltou aqui também, tá, gente? Então, eu vou arrumar. Até porque se eu não fizer isso daqui agora, não tem problema que é no vídeo. Vocês sabem que eu faço questão de quando dá errado eu mostrar pra vocês que tem conserto. Se não tiver, a gente simplesmente joga fora. Se eu não tivesse visto agora, no final da folha eu ia ter que jogar fora. Porque aqui ia ficar aberto. Então, já que eu vi, eu vou arrumar com vocês aí mesmo, não tem problema pra mim. É bom que é mais uma dica aí pra vocês atender. Aqui, ó, tô na última folha dessa lateral já. Muito rápido, gente. Eu vou fazer mais algumas dela ainda. Mas essa eu coloquei só cinco pra vocês conseguirem ver na íntegra a folha. Ô, Gu, pega outra régua pra mãe, por favor. Agora eu vou vir com os duplos. E aí eu pedi pro Gu já pegar outra régua pra mim. Vocês viram o Gu? Gente, que o Gu virou meu cameraman algum dia aí? Sei não, gente. Se esse contrato vai dar certo, viu? Porque ele não é muito fã. Ó, galera. Temos aí as laterais do triângulo já. Tão vendo? O que a gente vai fazer agora? Vamos vir com o duplo, tá? Essa aqui é a mesma pegada da outra que eu falei pra vocês. Tô com cinco cores, mas não vão ser rodizeadas as cinco cores, tá, gente? Fato. Porque não tem corte pra tudo isso de rodize. Então a Camilinha vai vir aqui agora, ó. Posicionou a régua no duplo. Primeiro lado do duplo. Põe aqui. Puxou. Fica de pé. Que vocês sabem que eu só corto o meu duplo de pé. E deixa eu pôr vocês pra cá, que senão eu vou ficar na frente de vocês. Vem aqui. Tô na frente, não. Aí vem aqui, põe aqui. E puxa esse lado de cá. Fechou? Aí, galera. Cortado. Traz vocês de volta. Ai, essa blusa fica feia. Traz vocês de volta pra cá. Rodizion. Segue a sequência. É isso que vai ficar essa folha, gente. Um, dois, três. Três cores das cinco, somente vão aparecer. Poderia ser trabalhado por três cores também. Mas eu tenho um problema, né? Aqui, galera. Se a gente pegar... Presta atenção. Colocar uma faixa de cada lado e uma faixa aqui no duplo, fica monstra também. Só que daí eu vou parar lá em oito cortes e não há minha ideia com essa, tá? Então eu vou vir aqui agora naquele esqueminha que vocês já conhecem. Pego... As minhas réguas. E vamos colar. Vou pegar outro peso aqui. Já vou te entregar essa régua, tá, filho? O Gu vai precisar da régua. Ah, eu vou usar outra aqui do Arthur, Gu. Eu acho que dá. É aqui, Gu? Acho que é aqui. Pera aí. Ó, galera. Aí vem aquela pegada que eu falei pra vocês do encaixe, tá vendo, ó? Pra conseguir encaixar exatamente. Bem centralizado aqui. Apesar que quando você coloca a régua, não tem erro, cara. É certeza que vai dar boa, ó. Viu? Ficou ponta com ponta certinho. Ó, vê? Aí, gente, Camilinha tá aqui fazendo a folha. O Gui chegou. Se liga o que o Gui trouxe. Eu vou até virar vocês pra ele. Bom dia, Gui. Bom dia. Olha isso, gente. Presente aí. Presente pro tio lá, monstruoso. Mostra seu carimbo aqui, Gui. Nem sim. Aí, ó. Aqui, gente. Tá fraco pra caramba o carimbo. Guilherme X vai lá no Instagram. E tem o canal do Gui, né, mano? Que cê é louco. Das xepas. Guilherme também vai. Guilherme também é artista, né, Gui? Tô treinando. Tô treinando. Logo menos... Deixa eu virar vocês pra mim aqui. Logo menos vai sair o desafio dos cortes dele, hein? Será que ele vai mandar bem? Sei não. Eu vou trazer o vídeo dele aqui no canal, galera. Pra vocês verem. Tá difícil. É. Mas vai dar certo. No final sempre dá certo. Vamos lá. Voltamos, pessoal. O Gui foi embora. Eu fui lá abrir pra ele. Agora aqui é rapidinho, galera. Só finalizar esse duplo, ó. Do jeito que a gente coloca a régua, ele já vai me dar o encaixe. Ó, entupiu aqui, será? Vamos ver. Bora desentupir. Gente, eu tô tremendo. De frio, tipo... Cê é louco? Aqui tá muito frio, cara. Muito frio. Aê! Bora. Mais um pouquinho a gente termina. Mais um pipinha diário nosso aqui. Um videozinho diário. Nosso bate-papo. Pra mim tá sendo muito importante, galera, gravar isso diariamente pra vocês. Porque eu consigo mostrar o meu trabalho real assim. Do jeito que eu trabalho mesmo, sabe? É muito bom pra mim. ter essa disposição. Disposição, disposição. A gente, às vezes, tem dia que a gente não tá muito não, né? E aí, galera, o que que acontece? Eu tava conversando com o Sinclair ontem sobre isso. Eu e o Sam, a gente tem uma conexão muito louca, né? E aí, a gente tava batendo papo sobre isso ontem que tem dia que a gente não quer gravar. Mas não porque a gente não quer gravar e sim, porque é um dia que a gente não está bem. E a gente não tendo bem, aquele vídeo vai sair forçado. E não é a nossa pegada. Fingir algo, sabe? Então, o dia que faltar vídeo pra vocês aí no diário, ou num de quarta, que é o passo a passo, ou numa resenha de domingo, é por isso, galera. Porque foi um dia que não foi bom pra mim. E eu não tive a disposição pra gravar, sabe? O Sam é a mesma coisa. Vai lá no canal dele, galera. A família é passarinho. Um parceiro demais, cara. Ali é muito família, muito sentimento, sabe? E aí, a pegada dele é a mesma que a minha. Se a gente não estiver bem, se a gente não estiver com disposição, a gente não vai gravar. Porque como nós vamos falar pra vocês fazerem algo que a gente tá forçando, né? Qual sentimento a gente vai estar passando ali? Vai ser uma mentira, né, cara? E esse não é o nosso intuito. Nosso intuito é... Ser muito sincero com vocês, ser muito transparente com vocês. Quem conhece a gente pessoalmente aí sabe que é bem real, assim, exatamente o que vocês vêem nos vídeos. É o que a gente é no dia a dia, nas nossas escolhas, nas nossas posições, nos nossos direcionamentos da vida, né? Porque essa é a ideia nossa. Mais ou menos assim. Ó, dona Carmen. Dá pra ouvir, Gu? Acho que dá, né? Acho que no vídeo vai sair. Minha mãe, gente, mora aqui do lado. Então, tudo que ela faz na cozinha dela, tipo, reflete aqui na minha o barulho. Inclusive, quando ela está fazendo comida. E eu acho que é o caso agora. E minha mãe, quando ela vai cortar os legumes, tipo... Ela quase que corta a tábua junto, né, Gu? Uma delicadeza que só vende, gente. É um barato. Então, se sair uma batidinha aí de fundo, gente, é a dona Carmen. Um detalhe, hoje tem feira, né? Eu não sei como o homem não começou a bater panela. Eu acho que ele não veio hoje. Ele tá aí, Gu? O peixe não veio, gente. Glória a Deus. Olha que fedor que fica do peixe aqui na porta. Aqui é bem na porta da minha casa, ó, o peixe. Aleluia. E o homem da panela hoje não colocou, né, Gu? Eu comecei a gravar ele e não bateu. É, só porque eu tô falando, né, Gu? Já, já ele vai começar a bater. Gente, qualquer dia eu vou trazer o Gu fazendo folha pra vocês verem que graça que é. Ele tá vindo na pegada de folha também. Tá ali se aperfeiçoando cada vez mais. É um orgulho pra mim. É meu filho, né, gente? Ah, vou falar o quê dele? Não é que maravilhoso que ele é? Meu braço direito aqui no dia a dia. E ele tá vindo muito lindo nas folhas dele. Raramente ele tem me pedindo ajuda agora. A maioria é ele que pega e ele só fala, mãe, aí. Eu falo, ah, tá ótimo, Gu. A escolha de cores, enfim, é tudo ele. E eu acho que tem gente que fala assim, ah, eu queria ter uma mãe igual você e tal, né? Uns menininhos, sabe? Velho, tipo, e aí, Gu? É bom ter uma mãe igual eu? Não, mas pra fazer folha, é bom ter uma mãe igual eu ou não? Seja sincero. Não. Não, gente, vocês ouviram? Fala alto, pô, vou ouvir, Gu. Não, é chato. Chato pra caramba, né, Gu? É péssimo, gente, ter eu como mãe. Porque quando ele vai fazer... É, nessa parte. Eu fico obrigando ele, tipo, brigando com ele. Eu falo, mano, tá errado. Mano, é assim. Mano, você vê eu fazendo todo dia. É, galera. Nem sempre é bom ter uma mãe que faz as coisas, viu? Folha finalizada, gente. Ó que topo que fica esse detalhe aqui. Muito show, né? Deixa eu virar vocês assim no ângulo melhor. Vou passar uma por uma pra vocês verem. Tá aqui, ó, o centro branco. O centro melancia. O centro rosa florescente. O centro roxo. E o centro preto. Vocês viram que essa folha aqui ficou bem clara, né, gente? Mas por quê? Porque eu vim no degradê. Então, quando eu venho com o degradê, eu obrigatoriamente coloco claro com claro. Porém, nós temos o preto aqui, que mata essa folha clara e lida tudo bem. Assim, não tem problema nenhum. Não fica feia e nem muito clara. Igual essa, tá vendo? O branco tá aqui, mas aqui entrou o rosa florescente, que grita junto com melancia. E a folha fica perfeita, principalmente quando vai pro céu. É isso, pessoal. Essa foi a folha de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Ah, deixa eu mostrar pra vocês os cortes. Tá vendo aqui, ó? Um, dois, três, quatro. Por isso que são quatro cortes, tá, galera? Se fosse red, seria um só. Mas como a gente tem um duplo, a gente conta como dois. Então, tem quatro cortes no total. Entenderam? É assim que faz, gente, pra contar. É super fácil, rápido e prático. Essa folha, ela é rapidinha de fazer. Bem rápida mesmo. Agora, eu vou vir com um triângulo com seis cortes. E assim, eu vou seguir nos meus dias, fazendo esse mundo de folha pra vocês aí. Pros meus clientes, sempre com muito amor e carinho. Sempre com muita transparência. Fechou, galera? Beijo grande no coração de vocês. Deixa aquele like. Tamo junto sempre, pra sempre. Um puxando o outro pela cordinha. Até o próximo vídeo do canal.